E o presidente Jair Bolsonaro trouxe ótimas notícias e disse que vai enviar já nos próximos dias um projeto de lei ao Congresso para aumentar a validade da CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, e também dobrar o limite de pontos para a suspensão da CNH. Bolsonaro disse aí que pretende passar de 5 anos para 10 anos a validade da CNH e também pretende passar de 20 pontos para 40 pontos o limite aí para poder perder a CNH. E vamos aproveitar e ver o que disse o capitão Bolsonaro aí quanto a questão dos radares eletrônicos. Vamos ver aí. Quando decidi junto com o Tarcísio, Tarcísio, não quero mais multagem eletrônica no Brasil, nas rodovias federais, houve uma grita, até uma juíza deu uma liminar contra mim. Eu sou obrigado a botar, instalar pardais no Brasil todo. Tinha na mesa dele 8 mil radares, 8 mil processos para radares no Brasil. Custa ao longo de 4 anos, 1 bilhão de reais. Não gastamos 1 bilhão e demos um golpe na indústria da multa no Brasil. Ou vocês acham que quem vai daqui para Angra ou Paraty, ela tem uns 30 radares, rodovia federal, né? 40 por hora é pela sua vida? Então nós temos que criminalizar aqui o Crivella, porque na hora toda é 70 por hora. Bolsonaro foi cirúrgico nesse ponto aí. Os radares querem multar os carros, porém as bicicletas podem andar muito mais rápido de 70 por hora e não leva multa. Ou seja, é claro que é uma indústria da multa. E aproveitou também o embalo aí e falou sobre a indústria da multa. Vamos ver aí. Então é isso, pessoal. Essa é a proposta de Jair Bolsonaro aí para poder aumentar o prazo da CNH de 5 anos para 10 anos. E também dobrar a quantidade de pontos na carteira aí para você poder perder ou não ela. Eu achei isso incrível, mas gostaria de ouvir a sua opinião. Comenta aí, o que você achou dessa proposta aí de Jair Bolsonaro? Por favor, deixa aqui nos comentários, hein? E não deixe de se inscrever aqui no canal. Economia, política e muito mais é aqui no canal. Inscreve aí. Muito obrigado. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros.